Música Bem-vindos a mais uma ronda do Campeonato Nacional do Todo-Terreno, a baixa TTL Coutinho, segunda prova da temporada e uma das mais duras do calendário nacional. O ex-campeão nacional Miguel Barbosa voltou a realizar testes com o seu Mitsubishi na zona de Castelo Branco. O piloto procurou novas afinações de forma a contar com mais soluções ao longo da temporada. Estamos aqui a tentar evoluir a suspensão, não temos nenhuma evolução em concreto, mas queremos sim encontrar um melhor setup. O ano passado tivemos uma pequena evolução, antes de Porto Alegre, não tivemos bem depois a hipótese de a comprovar e na primeira prova do campeonato não estava 100% satisfeito. Acho que ainda há aqui muito trabalho por fazer. Isto também é um teste que costumamos fazer todos os anos, onde procuramos sempre evoluir um bocadinho e daqui também surgem novas ideias e novas soluções que depois tentamos fazer para o resto do campeonato. A procura de novos acertos é uma constante para a equipa da Vodafone BP Ultimate, com o Miguel Barbosa a mostrar-se atento ao panorama atual do Todo-Terreno Nacional. Infelizmente as provas têm tendência a ser cada vez mais lentas. E vê-se que as provas portuguesas são mais estreitas, mais sinuosas, em percursos mais lentos. E isso, no caso do meu carro em específico, não é o melhor. Com exceção de uma outra prova, com exceção de uma revideira e da Baixa Porto Alegre, outras provas que ainda têm sido mais lentas. E isso é uma coisa que temos de tentar trabalhar, algo que o nosso carro não está totalmente adaptado, temos de trabalhar ao longo destes anos. e são mais tipo rally do que grandes maratonas, como lá fora. E portanto é isso que temos de trabalhar e para o carro rejeito as nossas corridas. Uma jornada de testes em Castelo Branco para Miguel Barbosa, antes mesmo de mais uma ronda do campeonato nacional. A segunda prova da temporada tinha então lugar em Alcoutim, numa organização do Automóvel Clube do Algarve, mas longe da praia com as margens do Rio Grande do Sul, o Guadiana, a acolher mais uma Baixa Terras de Alcoutim. Grande ausente desta segunda ronda da temporada, Nuno Matos não pôde contribuir com o seu Opel Mocha Proto para o espetáculo desta baixa, devido a problemas mecânicos detetados nos testes realizados antes mesmo desta prova algarvia. Acreditámos que o trabalho que tínhamos desenvolvido antes da época nos tinha resolvido basicamente os problemas que tivemos com o carro ano passado. Obviamente estamos todos muito tristes e preocupados, mas vamos obviamente também já estamos a trabalhar no sentido de tentarmos resolver as coisas e estarmos à partida, não sei se da próxima prova, mas para quando regressarmos, regressarmos com mais certezas do que aquelas que infelizmente a repetição dos problemas que tivemos no passado nos permitam estar à partida com mais confiança do que aquilo que aconteceu. Para o vencedor da primeira prova do campeonato, a dureza desta segunda ronda era o principal desafio para pilotos e máquinas. Está a expressão de uma prova difícil, bastante competitiva, toda a concorrência está a muito bom nível, portanto está a expressão de uma boa luta. Apostado em fazer melhor do que na irvideira, Rómulo Branco sabia das dificuldades do terreno e por isso a prioridade era andar forte logo na super especial. É muito importante se ir à frente por causa do pó, porque este tipo de piso é bastante enrolado e se calhar não vai ter muitas zonas de passagem, é importante se ir à frente e é isso que vamos tentar fazer. Com o carro bem preparado para esta segunda ronda do campeonato, Ricardo, porém, pretendia fazer melhor que o terceiro lugar na irvideira. Preparámos bem esta corrida, é um rally difícil, são muitos quilómetros, a gestão vai ser um ponto-chave em tudo isto, portanto, esperemos estar conjugados com todos estes fatores para amanhã estarmos no lugar do pódio, se possível o primeiro, se não, até aos três primeiros. Depois do abandono na prova inaugural, André Maral apostava agora em mostrar a capacidade do seu novo Mercedes Proto. Depois da primeira e na estreia em Rigueiros não ter corrido bem, houve pouco tempo a preparar o carro, agora vimos bem preparados e tentar fazer nesta prova que é bastante dura, um bom resultado, principalmente fazer-me bastantes quilómetros. Com o regresso ao todo-terreno na irvideira, João Ramos sabia da exigência desta segunda prova e esperava uma corrida sem problemas. Estou com uma boa expectativa, no sentido em que melhorei muito o carro a nível de suspensão no último teste que fiz, situação essa em que o carro estava muito mal na primeira prova do campeonato, estava muito mal mesmo, e agora houve uma evolução muito qualitativa nesse aspecto que me dá algum aliento, algum conforto para efetivamente encarar esta prova com boas expectativas. Já para o campeão nacional da categoria T8, o importante mesmo era chegar ao fim numa prova tão exigente como esta baja de Alcoutin. Esta prova, para mim, vou tentar muito chegar ao fim, é o grande objetivo para mim, é tentar chegar ao fim. Entre os pilotos da categoria T2, as expectativas da equipa Golden Transdura passava por fazer melhor do que na prova de 2013. Tenho aqui um assunto para resolver com o Algarve desde o ano passado, encontramos muito calor e a prova foi muito complicada, eu senti-me mal. Este ano vou tentar ajustar as contas com o Alcoutin e ao mesmo tempo alcançar a vitória, vou dar tudo por isso. Olhamos então para o primeiro grande desafio desta baja de Alcoutin, uma super especial com pouco mais de 7 km para percorrer por duas vezes na localidade de Martilongo, a definir então a ordem de partida dos pilotos para a grande maratona do dia seguinte. Olhamos então para a abertura das hostilidades nesta baja de Alcoutin com o carro de João Belo e Elino Silva. O apelastra Proto procurava aqui no Algarve confirmar o potencial demonstrado na ronda inaugural da temporada. Contudo, uma saída de estrada fez com que terminasse super especial no décimo lugar a 1 minuto e 21 do primeiro. Alexandre e Rui Franco chegavam ao Alcoutin na firme disposição de vencer a prova e assim somar bons pontos para o campeonato, contando para tal com a boa preparação e assistência da Nissan Navara, que está sob os cuidados técnicos da ProLama Competição. A jogar ao ataque, o piloto riba de género era após a super especial, o segundo da categoria T2 e, no na geral, a 7 segundos do líder da sua classe. Tivemos uma saída de estrada logo ao início, um erro numa nota e pensei que a corrida acabava ali. Felizmente, danificámos a suspensão do meu lado. Felizmente, dá para reparar e, de forma que, mesmo assim, conseguimos fazer o segundo tempo. Estamos a cerca de 7 segundos do primeiro. Pena, porque fiquei com a sensação de que ganhávamos o ProL. Surpresa nesta super especial veio de Henrique Bonaforte e António Saraiva, que levaram a Dacia Duster à 8ª posição da Jural a 1 minuto e 18 segundos da liderança da prova. Um bom andamento para Henrique Bonaforte nesta fase inaugural da prova Algarvia. E este é o Mitsubishi Pajero de Nuno Tordi e Fernando Matias. Depois de todos os problemas relativamente à questão do Nissan Pathfinder que utilizou na primeira prova e que levou a um desaguisado com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Nuno Tordi foi o mais rápido na categoria T2 numa demonstração de força da equipa que estreava aqui um novo carro sem tempo para grandes testes. Ganhámos a nossa categoria, era esse o nosso interesse, apesar de íamos com um pensamento que provavelmente não seria possível, dado que era a primeira vez de tudo e mesmo sem fazer reconhecimento. Mas correu lindamente. Melhor que isto, era impossível com estas condições. Na luta pelos lugares da frente desta super especial, Alexandro Martins e José Marques que mostravam um andamento muito forte com a Toyota Hilux Overdrive. Cauteloso face ao dia seguinte, Alessandro Martins colocava a sua Toyota na sexta posição da geral a um minuto e quatro do líder e a cerca de 10 segundos do quinto classificado nesta super especial. Quinto lugar nestas duas passagens pela super especial de Martim Long que ficou nas mãos de Rómulo Branco, o campeão da categoria T2 na Taça do Mundo de 2013, não foi feliz nesta sua estreia na prova Algravia, tendo partido uma transmissão na Toyota Overdrive. Apesar disso, conseguiu o quinto tempo no cómputo das duas passagens por Martim Longo. Não vamos ir tão à frente conforme pretendíamos, mas a corrida é muito longa e vamos pôr o nosso ritmo e tentar andar em segurança. E este é a Rui Sousa, o piloto apoiado pela Prolama Competição, estreava aqui em Alcotim o Evoque Cativa e bem se pode dizer que foi uma estreia com o pé direito. Sousa foi o quarto mais rápido nesta super especial, batendo as Toyotas Overdrive e mostrando ao que vinha. Ao volante da Toyota Rave 4, o João Ramos mostrou um andamento muito superior ao evidenciado na primeira prova da temporada, com um setup mais equilibrado e nos rápidos trilhos ao gravios, o piloto não se livrou de uns sustos, mas foi o terceiro melhor a escassos 18 segundos do líder e a mostrar que tinha de contar com ele para a maratona no dia seguinte. Foi um bocado complicado. Na primeira passagem, com vários adversários, vários concorrentes, caíram num buraco, que é uma zona que quando estamos a treinar dá a ideia que efetivamente é mais rápido que o que é, mas não é. Nós chegamos lá muito depressa, chegasse lá muito depressa e depois torna-se difícil de resolver com aquele momento. Daí que eu também bati lá, abri a direção e depois gostou-me um pouco de adaptar ao estado em que o carro ficou. A primeira grande surpresa desta baja de El Coutinho foi protagonizada por Miguel Barbosa, que desta vez não foi o piloto mais rápido no prólogo. O piloto Mitsubishi ficou no segundo lugar no cômputo das duas passagens pela Super Especial com problemas de sobreaquecimento no motor nestas duas passagens. Miguel Barbosa e Miguel Ramalho terminavam a um segundo e meio do líder e sairiam do segundo lugar para o setor seletivo do dia seguinte. Desde a primeira passagem começámos a ter problemas de aquecimento do motor, muita temperatura, tentámos chegar agora aqui à assistência, fizemos a segunda passagem também a controlar bastante, o motor a aquecer bastante, não conseguimos, para já identificar o porquê disso que está a acontecer e portanto agora o que interessa é resolver o problema para amanhã, para a prova, a prova é longa, estamos de segunda a geral, também há uma boa posição de partida para amanhã, mas neste momento o que me preocupa é descobrir o que é que se passou para amanhã para termos de fazer uma prova sem problemas. Outra das grandes surpresas desta segunda ronda do Campeonato Nacional TTV veio de Ricardo Porém. O jovem piloto de Leiria entrava bem nesta super especial de Alcutim e conseguiu levar o BMW Série 1 Proto à vitória e garantindo desta forma ser o primeiro a sair no dia seguinte para a prova maior desta baixa Algarvia. Uma vantagem que deixou o jovem piloto muito satisfeito. amanhã vai ser uma responsabilidade acrescida a abrir a estrada juntamente com a gestão de todo o esforço que nos vai ser exigido mas nós estamos bem preparados preparámos muito bem a corrida e não podia estou mesmo muito feliz por esta vitória. Olhamos agora para o setor seletivo desta base de Alcutim a grande maratona desta segunda prova com cerca de 284,5 km e que prometia muita dor de cabeça quer pelo calor quer pela dureza do percurso. Começamos então por olhar para a Taça Nacional de Todo Terreno ou a Taça da Produção onde João Serra e Pereira Marques foram os terceiros melhores no prólogo. Contudo, a equipa foi obrigada a desistir devido a um problema com a Nissan Terran 2 antes mesmo do primeiro controle horário do setor seletivo. Um desire para João Serra que estava a mostrar um bom andamento nesta prova ao gravia. Já a Ricardo Nascimento e Paula Fortunato depois da vitória na abertura da temporada a equipa deste Nissan Terran 2 procurava aqui repetir o feito. No prólogo de sábado foram os mais rápidos contudo, no setor seletivo acabaram por ser vítimas das armadilhas deste traçado tendo numa saída de estrada perdido muito tempo para colocar o Nissan Terran a andar e acabando assim no segundo lugar desta Taça Nacional de Todo Terreno. Um bom desempenho dos vencedores da primeira prova da temporada apesar dos azares ao longo desta baixa de Alcoutin que cedo os tirou da luta pela vitória. António Laranjeira e Joana Alves voltaram a realizar um bom início de prova calmo e de forma a não comprometer o duro setor seletivo do dia seguinte. A equipa do Nissan Terran 2 foi a segunda mais rápida apesar disso na abertura das hostilidades a seis segundos do líder. O setor seletivo acabaram por beneficiar da saída de estrada de Ricardo Nascimento e assim assumir o que manda a prova para não mais o largar. Centramos agora atenções na categoria T8 onde César Sequeira foi um dos protagonistas ao captar de forma muito violenta nesta baja um acidente do campeão de T8 em 2013 que cedo o deixou fora de prova. O problema maior que tivemos foi os intercomunicadores tivemos problemas e deixámos de conseguir comunicar um com o outro. depois perdi a noção do sítio onde estava entrei na curva até pensar que estava num sítio e estava no outro e pronto aconteceu entrei com muita velocidade perdi o controle deixei o carro aberto do lado direito arranquei a roda à frente e o carro começou a captar. Com Sequeira fora da corrida Mário Raposo que foi o mais rápido na super especial desta categoria T8 tudo fez para chegar ao fim do setor seletivo como vencedor. No entanto a dureza do percurso acabou por o remeter para o terceiro lugar final desta categoria. Um bom desempenho apesar de tudo do piloto da Nissan Navara. Rui Trindade e Joaquim Serrão foram a surpresa desta categoria T8 depois de ter conseguido o terceiro melhor tempo na super especial com o Mitsubishi Pajero Rui Trindade foi o mais forte que Mário Raposo e Alexandre Mota e ascendeu ao segundo lugar da classe a dois segundos do vencedor. Uma boa prova para Rui Trindade que soube aproveitar os azares da concorrência. A vitória nesta classe como então a Fernando Cunha e Vítor Fragoso no ano de estreia na categoria T8 Fernando Cunha realizou uma prova cautelosa mas sempre a espreitar os lugares da frente. Depois de um quarto lugar no prólogo a vitória final acabou por chegar no setor seletivo. Quando se tem resultados destes que é a primeira vez que faço T8 portanto onde passado tive na promoção o meu objetivo era só acabar a prova de maneira alguma era para ganhar o carro incentivou também uma condição muito mais desportiva um carro fiável e seguro e com bom empenho o carro começou a me desafiar e eu aceitei o desafio do carro portanto espero que ele continue assim. Na categoria T2 as atenções centravam-se no motor que depois da excelente prestação na super especial liderou o seu belo prazer a primeira parte do setor seletivo chegando mesmo a rodar no terceiro lugar a geral. Contudo já na fase final da prova de Alcotin o pajero de Nuno Tordo e Fernando Matias captou e o carro incendiou-se piloto e navegador ficaram bem mas já não se pode dizer o mesmo do carro que herdeu por completo um revés nas aspirações de Nuno Tordo que era terceiro da geral e liderava o Grupo BNT2 com cerca de 7 minutos de vantagem para o segundo classificado. O azar de Nuno Tordo acabou por afetar a percepção dos que seguiam atrás de si foi o caso de Alexandre e Rui Frank que depois dos problemas no prólogo acabaram por ver a recuperação na classificação comprometida com a anulação da fase final da prova. Um oitavo lugar à geral e terceiro da classe 2 acaba por ser o resultado da equipa Golden Trans. É injusto para quem concluiu a prova quem fez a prova toda como eu e o Gil é injusto tirar 150 km de prova isto tem custos e obviamente uma coisa é partirmos com um chip de 150 km e outro é um chip de 300 km foi isso que nós ficávamos de fazer. Melhor fez o vencedor da T2 na Irvideira Jorge Cardoso já mostrou que se está a adaptar da melhor forma ao seu novo desafio e acabou por arrancar o lugar do meio no pódio a 23 minutos do vencedor desta baixa de Alcutim. Um bom resultado para o piloto Isuso De Max que voltou a ter a seu lado Paulo Torres neste ano de aprendizagem onde está a ter um excelente desempenho. A vitória na classe T2 acabou assim por sorrir a Francisco Gil que depois do abandono de Nuno Tordo soube atacar Jorge Cardoso e assumir a liderança da classe apesar de todos os precalços no final da prova que deixaram o piloto bastante insatisfeito com a organização. Um bom desempenho apesar tudo de Francisco Gil e Filipe Rasteiro na Navarra D40 Se neutralizam a prova aos 90 quilómetros que é aquilo que parece que vai acontecer obrigaram-nos a fazer mais de 100 e tal quilómetros alguns carros obrigaram a fazer isso outros não quer dizer não é correto os carros têm um grande desgaste o desgaste custa muito dinheiro se queriam realmente neutralizar ali a prova neutralizavam para todos não só para alguns olhamos agora para a parte final desta baixa de El Coutinho mostrando as incidências na categoria rainha do nacional de todo o terreno a classe T1 Miguel Barbosa depois de um excelente início no setor seletivo abandonou a prova com problemas de sobreaquecimento do motor do seu Mitsubishi problemas que já se haviam manifestado na super especial o campeão nacional que arrancou para o último dia de prova no segundo lugar atrás de Ricardo porém percebeu nos primeiros quilómetros que o motor estava a sobreaquecer acabou assim por abandonar ao quilómetro 11 um revés na intenção de Miguel Barbosa de voltar a vencer novamente a Baixa Algarvia e assim manter-se invicto no campeonato ao volante da Mitsubishi L200 José Mendes e Carlos Bexiga voltaram a arrancar um lugar de grande destaque depois de terem terminado a primeira parte do setor seletivo perto do quinto lugar ocupado na altura por Rómulo Branco Mendes andou sempre entre os primeiros e voltou a revelar a fiabilidade da L200 em traçados de grande dureza como os da Baixa Alcotin Já o espanhol Henrique Bonaforte foi o grande beneficiado dos azares alheios ao volante o Dacia Duster o espanhol conheceu um desempenho bastante competitivo rodando sempre entre o top 5 e neste último dia de prova terminou mesmo na quarta posição a 20 minutos do vencedor embora tenha sido informado que a prova tinha sido neutralizada após o incidente no Notordo chegando ao final da corrida pelo percurso de ligação No lugar mais baixo do pódio terminou Rómulo Branco e João Seródio o piloto da Toyota e Lux Overdrive chegou a andar na frente da Baixa contudo uma saída de estrada obrigou Rómulo Branco a parar na assistência acabando assim por se atrasar A partir daí o piloto realizou uma recuperação notável para terminar a corrida no segundo lugar contudo o incêndio no carro de Nuno Toro levou a organização a optar por definir a classificação final a partir dos resultados apurados no controle de passagem 2 numa altura em que Rómulo Branco ainda estava em terceiro lugar 15 segundos atrás de Rui Sousa que não entra nas contas do campeonato depois passando a assistência só para trocar a roda que tinha sido furada fizemos a nossa corrida sempre a recuperar tempo aos nossos adversários e alcançar o segundo lugar mas já não foi possível fazer muito mais do que isso Ora, Rui Sousa acabou sim por ascender ao segundo lugar da Geral Absoluta numa prova em que o veterano piloto mostrou a competitividade do Evoque Cativa preparado pela Prolama o antigo campeão nacional navegado por João Santos trocou a Isuzu de Max Proto pelo carro que João Cardoso levou ao quinto lugar no último irvideira TT em Reguengos de Moçarach e arrancou assim um excelente segundo lugar a 7 minutos e 28 segundos o vencedor vejo o relógio vejo tu não vejo 5 4 3 2 1 Bora asfalto sobre a direita vamos sobre a esquerda é ligeira faltam 200 Ricardo porém é que passou ao lado de toda a polémica o jovem piloto de Leiria dominou esta baixa de Alcotim mostrando que a aposta no BMW Série 1 Proto foi uma aposta para vencer no setor seletivo porém que contou com Luís Marques como navegador dominou desde o início apesar de não ter escapado a um valente susto na zona mais chinoosa do percurso à passagem por quilómetro 50 com uma saída de estrada que por pouco não hipotecou a sua primeira vitória da carreira tivemos dois sustos durante a volta da manhã antes de passar pela assistência duas seis de estrada complicadas agora a 30 quilómetros do fim partimos de uma transmissão parecia que estava tudo por água abaixo mas acho que a vitória é merecida e foi com o trabalho toda a equipa todos os meus patrocinadores da minha família e quero dedicá-lo ao meu irmão porque ele foi sempre a pessoa que teve comigo em todos os momentos e não está cá mas esta vitória vai para ele A classificação da Baja de Alcoutin com o Ricardo porém no lugar mais alto ora com este resultado porém assume a liderança do campeonato com o Rómulo Branco na segunda posição Para o presidente da Câmara Municipal de Alcoutin a Baja continua a ser um verdadeiro exemplo da promoção deste Conselho Algarvio Nós conseguimos no fim de semana apontar todas as setas todas as rotas para Alcoutin e é isso que nós pretendemos no fundo O campeonato de Portugal de todo o terreno prossegue nos próximos dias 27 e 28 de junho em Castelo Branco onde terá lugar a Baja TT Olares Proença em Mação Até lá Olares Proença Olares Proença Transcrição e Legendas Pedro Negri